Tem um cara lá Tem um cara lá, mano Que isso? De onde que aparece essa pessoa? Ele tá com uma motosserra na mão Olha isso, mano Ele tá vindo correndo, ele tá vindo correndo Meu Deus do céu, mano Que que esse louco? Não, 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 eu já não acredito que isso tá acontecendo comigo Mano, meu Deus Meu Deus, meu Deus Ele tá vindo Fala, meus filhos Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Gente, sim, tô num lugar diferente Porque eu tô meio praiano, sabe Então eu tô, tipo, tirando uma férias, assim Entre aspas, não é uma férias Mas é uma férias de alguns dias Enfim, gente, olha só O lugar que eu tô totalmente Abandonado, não, gente, mentira Tem casa por aqui, mas Eu tô na praia, ó, lá na frente É a praia Eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo Onde que eu tô Enfim, vocês vão entender tudo Eu achei incrível que qualquer Canto que a gente vai nessa cidade Tem um doguinho caramelo, gente Comenta aqui se na tua cidade Também tem esses doguinho caramelo O doguinho caramelo é aquilo ali, gente Não sei se na cidade de vocês tem Mas aqui na minha, mano Parece que todo cachorro de rua É igual Mas enfim, gente Se vocês gostam desse tipo de vídeo Assim, bem aleatório Deixa o like E se inscreve no canal E não se esquece de compartilhar Esse vídeo com amigos, gente Compartilha aí com os amigos Parente, com a prima Papagaio Enfim Bora divulgar o canal Porque eu tô quase batendo 300 mil, gente 300 mil Acho que tá 298 Se eu não me engano Então já se inscreve no canal Pelo amor de Deus, gente Mano, tem umas casas aqui Dá até medo Olha só, gente Parece que tá abandonado Ainda bem que tá de dia, gente Ainda bem Eita, os galos Gente Eu não tô no interior não, tá Não tô no interior não Eu tô aqui É perto da minha cidade É uns quilômetros da minha cidade Pra quem não sabe Eu moro em São José, gente Que é bem, bem, bem perto da praia Enfim, ó A praia é lá, lá, lá atrás Mas eu queria mostrar pra vocês Esse caminho aqui Não, não é esse caminho Errei o caminho, gente É ali na outra rua Juro pra vocês Aqui as ruas É tudo igual, gente É tudo igual Então assim Eu vou ficar me confundindo Passaram aí tomando banho, mano Nossa Eu tô me sentindo assim Aquelas pessoas praianas, sabe Good vibes Eita Escutou alguém me chamando A praia é ali na frente Mas eu quero vir por aqui, gente Que tem um caminho Que é muito bonito Que é tipo É um mato Enfim Eu tava mostrando tudo lá Nos meus stories pra vocês Porém Era noite Então tipo Eu tava com medo Aí tipo Eu não gravei muita coisa Mas lá na frente Vocês vão ver do que eu tô falando Gente, é bem bonito Mano, olha só Parece aquela tela de início do Windows Sabe? Aquela tela antiga, gente É muito bonitinho Olha só Não sei qual que é o nome desse aqui Não sei se é Mangue Mas ali no meio tem um lagozinho Vocês estão vendo? Vem Tem muita coisa aqui E, mano É sério É gigante Deixa eu mostrar pra vocês Passando aqui esse mato Tem mais mato E mais mato E mais mato Gente, não acaba Meu Deus O que é aquilo? Vem Tem um bicho ali O que é isso? Deixa eu ver se eu consigo dar zoom pra vocês Mano, eu acho que é Um ganso Uma gaivota O que é isso? Não sei, velho Mas tem alguma coisa ali Não sei qual que é o nome daquilo ali Mas tem Ó, saiu voando, viu? Saber que era alguma coisa Mano Enfim Aí você vem pra cá Aí tem um caminho de conchas Vocês estão vendo? Tem um caminho de conchas E tem mais mato pra variar Aí você vem, ó Você vai vindo, vai vindo, vai vindo E, mano, olha só Olha que massa Tem uns caranguejinhos Vocês estão vendo? Olha isso Meu Deus Ele tá carregando alguma coisa, velho Aqui, ó Tem várias tocadilhas, ó Vocês estão vendo? Dá pra ver Que tem um bichinho ali dentro Enfim É isso Pensa eu Ontem à noite Aqui nos stories, gente Tava gravando stories pra vocês E aí O meu só acabou a bateria do nada Deu um maior medo De ficar aqui sozinho Mas, ó Você passa por aqui Vem vindo E a praia É aqui na frente, mano Olha só Que lugar mais lindo Dessa vida Gente, olha isso Olha isso daqui, mano O nome da praia aqui Se chama Praia do Sonho Tanto que, né Parece realmente Que a gente tá num sonho Olha isso, mano Se liga Vê se não parece coisa de filme Olha só Mano, isso aqui não tinha, tá? Porque ventou um monte ontem E aí essas coisas pretas aqui Não sei o que que é Mas não tinha Mas olha só A água parece, gente Parece um espelho, mano É muito lindo aqui É muito lindo Mas também dá muito medo À noite Então assim Gente, eu juro pra vocês Eu vim aqui, ó Pra quem tá me acompanhando Nos stories Eu vim aqui E, mano Não dava pra ver nada Nada Tipo, literalmente nada Nem aquele banquinho ali, ó Eu conseguia ver, gente De tão escuro que era Aí eu fiquei andando por aqui Que nem um retardado Não enxergando nada E eu fiquei assim, ó Não passava nem sinal de agulha Ah, que legal, gente Começou a chover Só porque eu vim na praia Mostrar pra vocês Gente, tá? Eu tento vir Acaba a bateria Ou chove Ou acontece alguma coisa Mano Só pra me incomodar mesmo Vem, começou a chover forte, mano Eu vou me apegar aqui Abaixo dessa árvore Quero nem saber Mano Ai, Deus Eu acho que aqui não tá chovendo Que que é isso? Mano, tem um negócio de galinha ali Que nojo Acho que é uma galinha morta Que nojo, gente Mas enfim Pelo menos eu tô protegido Pela Pela Essa árvore gigante aqui, ó É sobre isso Ó, tem uns carinha lá pescando Enfim Tô me sentindo muito Muito good vibes, gente Muito assim Filme praiano, sabe? Gente, já parou de chover E olha aqui Onde que eu tava sentada A gente tem um banquinho aqui E, véi Eu tô simplesmente Debaixo da galinha morta, mano E eu tô ficando com medo Mano Mano, tem um cara lá Tem um cara lá, mano Que isso? De onde que apareceu essa pessoa? Que isso? Mano, ele tá vindo pra cá Ele tá Que isso? Gente Ele tá com uma motosserra na mão Mano, ele tá com uma motosserra na mão O que que é isso? Olha isso, mano Ele tá vindo pra cá Vem Olha isso Quem que é esse louco? Mano Ele simplesmente tá com uma motosserra Ele simplesmente tá com uma motosserra Ele tá vindo atrás de mim, véi Olha isso Mano Ele tá vindo correndo Ele tá vindo correndo Meu Deus do céu Mano Mano O que que é esse louco? Gente O que que tá acontecendo? O que que é esse maluco, mano? Vem, olha isso Ele tá vindo atrás de mim Mano, meu Deus do céu Mano, que loucura foi essa, véi Simplesmente uma pessoa começou a correr atrás de mim com uma motosserra, gente Que barulho Mano Ah não, mano Ah não, mano Ele tá ali ainda Vem, ele tá me seguindo Gente, ele tá me seguindo Olha isso Olha isso, mano Ele tá vindo correndo de novo Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ele tá vindo correndo de novo Vem Vem, ele tá vindo correndo Mano Não, 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 não Eu já não acredito o que está acontecendo comigo Mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vem, ele tá vindo Vem, cadê ele? Cadê ele? Gente, eu me escondi aqui numa rua Meu Deus, eu não sei até agora o que que tá acontecendo, gente Eu simplesmente entrei em umas ruas aqui E eu acho que eu consegui despistar ele Mano, eu não acredito que tá acontecendo isso comigo, gente Uma pessoa, um maníaco, véi É um maníaco simplesmente correndo atrás de mim Com uma sarra elétrica Véi, não faz sentido Mano, tem louco pra tudo nessa vida, mano Tem louco pra tudo Vocês viram de onde que ele saiu, né? Do meio do mato, gente Do meio do mato Gente, tô indo pra casa agora E mano, tô até com medo que ele esteja me seguindo, mano Mas enfim, eu acho que eu consegui despistar ele Qualquer coisa, se ele aparecer de novo Se acontecer alguma coisa, eu volto aqui E falo com vocês, gente Mas é isso, já cheguei na casa aqui Mano, o coração tá saindo pela boca Enfim, é nóis É isso, já cheguei na casa É isso, já cheguei na casa É isso, já cheguei na casa